Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu não sei como que tá a imagem aí no vídeo, mas eu tô tentando dar aquela ajustada legal na iluminação pra não aparecer tão branca aqui. Pelo que eu tô me vendo ali, eu tô um tanto bronzeada, mas a minha pele não é tão bronzeada assim. Mas enfim, a gente vai se ajeitando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre pele negra, que é um assunto que eu recebo muitos pedidos pra falar a respeito, sobre manchinhas, como tratar, o que pode ou não fazer. Então, eu pesquisei bastante sobre o assunto, conversei com algumas pessoas e tenho muito a pesquisar ainda. Mas mesmo assim, eu quero fazer esse vídeo, porque mesmo sendo um vídeo simples, eu acho que eu vou conseguir ajudar algumas pessoas. A pele negra, a gente costuma falar que ela é mais irresistente ou ela envelhece mais tarde. E é verdade, porque ela tem uma capa, uma camada de colágeno muito mais potente. E isso é uma proteção pra pele. Porém, a pele negra, ela mancha com mais facilidade. Claro que ela reage muito melhor e mais rapidamente a tratamentos contra manchas. Só que é uma pele que ela não pode ser muito agredida com esfoliações abrasivas, peelings, sei lá, peelings de fenol, por exemplo, pode manchar a pele negra. Então, tem que ter um cuidado. Pelo que eu vi nas minhas pesquisas, tipo de ácidos que podem ser usados em casa tranquilamente, seria ácido salicílico. Então, tem sabonete com ácido salicílico, deve ter esfoliantes também com ácido salicílico, tônico também tem, pra quem tem problemas de acne, né, de cravinhos. Então, é tranquilo de usar. Ácido glicólico também pode ser usado. Ácido córdico também pode ser usado. Só que quando a gente fala em ácido para pele, qualquer tipo de pele, sempre é bom ter uma prescrição médica. E por que eu falo isso? Porque assim, ó, é a mesma explicação que eu dou para as pessoas quando elas me pedem indicação de ácidos para clarear a pele. O que que acontece? Cada pele tem a sua manchinha e a manchinha tem a sua profundidade. Então, um ácido, é um exemplo, né, um ácido, sei lá, ácido glicólico a 10%. Pra mim, pode ser muito abrasivo. Para uma outra pele, com outro tipo de mancha que tem a sua profundidade, pode não dar em nada resultado algum. Então, é muito relativo quando a gente fala em ácido. Eu jamais estou indicando aqui que vá na farmácia e compre produtos com esses ácidos, porque tu não sabe a real porcentagem que a tua pele precisa. Receitinha caseira. Muita gente me pergunta, ai, pele negra, que receitinha que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para melhorar? Porque eu tenho manchinha, eu tenho cravo, pele oleosa. Como que acontece? Esfoliações com mel e açúcar, até onde eu pesquisei, seria a melhor opção para a pele negra. Por quê? Vai agredir um pouquinho a pele? Vai. Mas não é uma agressão forte a ponto de ativar as manchinhas ou agredir muito a pele, sabe? Esfoliação também com mel e chá verde ou mel, chá verde e camomila. É uma ótima combinação para deixar a pele luminosa, para tratar manchinhas que tem, para tratar aqueles pontinhos pretos que ficam no nariz, acne, enfim. Água de arroz é bom sempre. E aí vale lembrar aquela velha dica que eu sempre dou para as pessoas que tenha sempre na geladeira um borrifador com a aguinha do arroz. Tu pode borrifar na tua pele ao longo do dia ou então um borrifar na pele para dormir. E pode dormir com a água do arroz porque ela vai desintoxicar a pele e vai deixar a pele calma, mais leve, mais lisa e mais clarinha. Uma ótima dica é a máscara congelada que eu tenho vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Aquela máscara é ótima porque ela vai desintoxicar a pele sem agredir em nada. Então vai ajudar também na oleosidade, nas manchinhas, nos cravos. Ótimo. E também nos poros, claro. Esfoliação com argila verde e leite de magnésia é uma ótima alternativa para manchas, para aquela pele com um pouco mais de oleosidade, com aquele brilho excessivo. É tudo de bom. Uma rotina bem simples e bem básica que pode dar um ótimo resultado sem agredir a pele seria assim. Duas vezes na semana esfolia a tua pele com um pouquinho de argila verde e leite de magnésio. Coloca na mão mesmo, sem medidas, os dois ali. Mistura e esfolia a pele, né? Na hora que tu tá lavando a tua pele à noite antes de dormir. Esfolia a tua pele calmamente. Depois que tu esfoliou, retira. Nesse caso, não deixa na pele não. Lava a tua pele com sabonete normal e borrifa a água do arroz e vá dormir. Durma todas as noites com a água do arroz na pele e esfolie duas vezes na semana. Eu também pesquisei sobre água termal e eu descobri que pele negra aceita super bem água termal porque ela hidrata a pele e ela não agride essa pele, né? Ela não deixa essa pele pesada e ela estimula ainda mais o colágeno. Então, água termal também é uma boa pedida aí pra ajudar na manutenção da pele. Então, o vídeo foi esse, mas eu volto com mais vídeos sobre o assunto porque eu tenho mais algumas questões ainda pra pesquisar, algumas misturinhas pra fazer, pra saber se vai dar certo porque eu quero passar a dica aqui em vídeo. Eu agradeço muito as pessoas que me pediram por esse vídeo, agradeço mais ainda a quem aguardou por esse vídeo e eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.